DJ Dileira, DJ Mitegas, devoltamente, a cor bem metido dos pais Chinegueja grita aleluia, isso é bem metido que buscou DJ Dileira, dança a bué Tá no mar, tá no mar, tá no máximo, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no máximo Miga dito, eleva, tem lio, dos papas tem bobada, gastar Tá no mar, 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 tá no mar Tá no mar, 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 tá no mar Entrei bem numa no vídeo para mostrar que eu tenho talento Escama é para peixe, viveiro é para pessoa Peguei na caneta pra composita, o ninguém da banda gosta de venta Minga é de éom, bade gosta de venta, mou bade, betimã, tá sempre alerta Tá sempre alerta Essa aqui é soma de momento, vamos jogar só betimã Entro no vídeo com pensão, abrem a porta já tô aqui dentro Peneto no beat é banzeiro, pra mostrar que banzeiro é banzeiro Você me achou de metal, eu vos considero a pilha Faço o postiço com catrapilha Sobetimã, homem de ferro, eu não gosto de escrever erro Muito menos de vista belho Yeah! Muito, muito menos de vista belho Yeah! Tá no mar, tá no mar, tá no máximo, tá no mar, tá no mar Tá no mar, tá no mar, tá no máximo, tá no mar, tá no mar, tá no mar É medido os papas desse estado a esperar a tropa tá levada Tá no ma Me veio da samba, Babuti, Babuti lhe veja Este negra é tempo de inveja, por isso não fala comigo Agora já não sou teu amigo, mas me veja como inimigo Tchê, 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 que te quero muito e não vou falar muito Vou ter conteúdo, é tipo feita, quem não tem convite, eu me bate e não entra Tu chega a vitória, quem faz a luta, o duro é nosso, eu ando no sangue Por isso bateria, me dá do sangue, eu sou mais velho, meu negra é sony Dido com C, Dido com C Yad, Yad, Didile, aqui é o Betimuã, sem esquecer O Ibenmetib, o Militoque, o Iéba, os Cachada Baixa, o IBC e os Kem något Tá no mar, tá no máximo, tá no mar? Tá no mar, tá no máximo, tá no mar, tá no mar? Tá no máximo Tá no máximo Tá no máximo Tá no máximo DJ de leira, dança o bué